Olha, eu cuidei dessa roseira para que ela produzisse essa rosa e eu vou fazer um ritual e vou colocar toda a minha energia para que você que está assistindo esse vídeo, ao conectar-se com essa apresentação e fazer a oração que eu vou colocar aqui embaixo, juntamente com o ritual, você tenha bastante energia de renovação. Me dá licença, Mãe Natureza. O ritual deixa comigo, porque esse já vai valer para te livrar dessa situação. Mas a oração você terá que fazer. Boa sorte! Oração das treze almas benditas, sabidas e entendidas. Ó minhas treze almas benditas, sabidas e entendidas. Pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas treze almas benditas, sabidas e entendidas. A vós peço, pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção nos cubra. Vossos braços nos guardem no vosso coração e proteja a todos nós com os vossos olhos. Na vida e na morte, peço-vos que atendei os nossos pedidos. E através desta Santa Rosa, elimine todas as dores do coração de quem nos acompanha. Que nesse instante, pelo sagrado poder das treze almas benditas, sabidas e entendidas, Declaro estar eliminada a dor no coração desta pessoa. Entrego a vós o sofrimento destes filhos. Eu quero dizer para você que você está livre do sofrimento que te aprisionou. Das traições, do abandono, de você ter se sentido pouco amado, pouco amada. Pelo poder das forças da natureza, nós te libertamos das dores e da angústia. Esta oração, as treze almas benditas, sabidas e entendidas, está aqui abaixo do vídeo. É só você copiar e fazê-la 49 dias, sendo duas vezes ao dia. Uma vez ao acordar e outra antes de dormir. Boa sorte e seja verdadeiramente feliz daqui para frente.